Eita! Filmou! Estava filmando, é? Estava filmando, é? Fla de Fla de Amém. Ai meu Deus. Eu não estou descarregando, nem estou olhando. Está sem o carregador, não vai acabar a bateria. Eu só estou descarregando. Fale! 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 Ó, grava Thalizão. Não, 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 não. Eu já coloquei nada. Ele vai mergulhar na lama. Um baile de lama. Ele vai dar em mais do bicho. Ó o baileiro, você vai ver. Tchau Thaliz. 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 Vai palá, vai palá, vai palá Vai palá Vai palá, vai palá Agora dá um mergulho. Ele vai voltar. Não! Não pega ninguém! Não pega ninguém! Não pega ninguém! Não pega ninguém! Vem cá! Ela tá ligando a parte do teu pai. Dá um mergulho, vai, Manu! Dá um mergulho! Vem! Vai! Dá um mergulho, Manu! Dá um mergulho! Senta aí, ó! Senta aí! Senta aí, vai! Senta aí, Mariana! Ela tomou banho! Ela tomou banho! Manu! Vai tomar outra agora! Vai tomar outra agora! Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Lava, lava!